China, quero fazer a última pergunta, isso aí é pra mim mesmo. Eu tô com a Himalaya, eu fiz uma viagem de 2 mil quilômetros, né, de Campinas a Salvador, mas no total de 2.500 que eu fui até Salesópolis, né, rodei ali perto da nascente do Tietê, fui até o rancho da moto e tal, e voltei pra cá, pra Salvador. Fiz total 2.500 quilômetros de rodovia com essa moto. Tô super satisfeito até o momento, nada de problema. Eu vou fazer o primeiro review aos 5 mil quilômetros, ela tá com 3 mil agora, e aos 10 mil eu vou bater o martelo, dizendo, ó, show ou não show. Eu já sei que tem alguns poréns, a moto tem alguns pênaltis, ela tem alguns condicionais. Infelizmente, ela tem, como toda moto tem condicionais, mas ela tem alguns condicionais. Mas durante o trajeto, antes de Salinas, Minas Gerais, eu peguei gasolina adulterada, cara. E essa moto, eu peguei 10 quilômetros de gasolina adulterada, subindo uma serra. Não que a serra tivesse 10 quilômetros, mas durante a subida, ela, na hora, perdeu potência. Na hora, cara. E é o que acontece com essa moto, da famosa trinca de cabeçote, que não é trinca, a gente sabe que não é trinca, mas é a forma como a gente chama, vulgarmente, dizendo trinca. Mas é a queimada junto, né? E aí, ferra tudo. E aí, o que que eu tô achando? E eu queria perguntar ao mestre. Eu acho que é a gasolina adulterada, que essa moto, ela não tá tropicalizada, eu não gosto dessa palavra, mas, enfim, é o que as pessoas entendem. Ela não foi adequada ao nosso combustível, porque eu tava com a Harley, tava de boa. A Harley tava de boa, não teve nada. E abasteceu no mesmo lugar. E a minha, ela chiou por 10 quilômetros, o que que eu fiz? Porque eu, e aí eu vou falar sem modéstia, com a experiência que eu tenho de motociclismo, de 20 anos, eu reduzi, fui reduzindo, reduzindo, ouvindo o motor, ouvi, disse, ó, não tá ruim o motor, é gasolina. Porque eu já tive moto com problema de, eu já tive uma bandite que se eu botasse qualquer gasolina ruim, ela cheiava na hora. E você percebe, então, quem tem moto que é sensível a gasolina adulterada, você saca logo. O que que eu fiz? Reduzi, 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 e fui no ritmo dela, respeitei a moto. Exato. Eu queria que você falasse o que que ocorre dentro do motor, que é a pré-combustão, e dá aquela cabeçada do pistão, que gera esse superaquecimento e a queima da junta. É isso que ocorre com a Himalayan? A gente vai criar uma hipótese que vamos deduzir. A gente não tá batendo martelo e cravando. Mas é isso que pode ocorrer? É, sim. Por exemplo, o estouro de uma junta de cabeçote de qualquer veículo, na verdade, não é que ele decide explodir. Houve o principal, não o Himalayan, mas seria um micro vazamento de óleo pra dentro da câmara de combustão, que vai mudar a estequiometria da gasolina, que vai gerar uma queima mais quente, que vai criar depósito de carvão, que vai ter uma pregnição ou uma detonação, ou bater pino do motor. Tudo isso daí é um conjunto. Então, a gasolina adulterada faz isso daí tudo muito mais rápido do que um simples vazamento de um filme de óleo que mistura com a nossa gasolina. Então, pra estourar o cabeçote, sim, talvez ainda precise ser remapeada, ou destachada, ou mais taxada. Eu não entrei a fundo na matemática, na engenharia do motor da Himalayan ainda, não sobrou tempo. Mas pode ser sim. Uma simples questão de acertar a temperatura do bichinho aí, pra evitar esses rompimentos. Uma dica para os proprietários de Himalayan, assim como eu procedi, esse é o procedimento correto assim que você percebe que a moto está com perda de potência e gasolina adulterada? Sim, porque se você tentar fazer ela andar mais, você vai gerar mais calor ainda e vai acelerar esse processo e aí sim você vai mandar a tua junta pro inferno. E aí é possível moer o motor todo, né? Sim, sim. E não só da Himalayan, viu? Sentir o gasolina adulterada em qualquer veículo, vai no ritmo que ela aguenta, sem rajar o motor. Até o próximo posto, seca ele e tome a gasolina nova. e reza pra ser boa, né? Era essa a dúvida que eu tinha. Então eu tô quase decifrando o problema, o mistério da Himalayan. Eu tô quase decifrando, cara, porque a minha não teve, eu não tive problema nenhum até agora. E assim, muitos querem culpar o usuário. Querem culpar o usuário. E é o poste mijando no cachorro. Não é isso. Porque, gente, quem tem que mudar isso é o fabricante, que tem que adequar isso à nossa gasolina porca. E muitos dizem que a nossa gasolina é maravilhosa. É maravilhosa? Hum, longe, né? Longe de ser maravilhosa.